O Chiham Wagner Bu é faixa preta O Chiham Wagner Bu ensina e pratica o Aikido tradicional e também a sua origem esotérica O Taquimusso Aiki, uma arte marcial que utiliza a energia Ki, não se restringindo apenas a movimentos e força física Aguardamos a sua visita Rua Mauro 331 Saúde Assista a esses e outros vídeos completos em nosso canal do Youtube Arroba Instituto Taquimusso Arroba Instituto Taquimusso